Oi, eu sou o David. Bem, depois de nós inserirmos os pisos, ou um piso, na verdade, grande em algumas áreas, eu vou esconder eles, porque agora eu vou colocar as portas. E analisando, vou clicar aqui nele, eu quero esconder temporariamente, ou até definitivamente. Vou clicar aqui nessa laje, eu não quero ver mais as lajes nessa planta baixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar ST, de selecionar os semilares, selecionar tudo, e vou dar, botão direito, ocultar na vista. Não, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu vou congelar mesmo, VH, eu congelo todos os pisos. E quando eu congelo todos os pisos, eu percebo que bem aqui eu esqueci uma parede. Tem uma paredinha aqui, entre a área de serviço e a cozinha. Então, eu vou aproveitar para colocar essa parede aqui. WA, cliquei aqui e vou até aqui. Eu acho que não ficou legal essa parede aí não. Eu vou pegar... Eu estava observando que a continuidade dessa parede aqui... É, pronto. Identificador, ele está reclamando do identificador, mover para o ambiente. É, porque eu tinha ali um separador de ambiente, agora o serviço ficou sem ambiente, tá? Então, deixa eu ver se está batendo 4,21, 4,50. Talvez seja porque a parede é muito grossa e ela seria mais fina. Vamos mudar essa parede aqui para uma mais fina? Que tal a de 14? Pronto. Até por conta lá do orçamento, ter outros modelos de parede, né? Só um tipo de parede fica complicado. Pronto. Coloquei aqui uma parede mais fina, tá? Para separar ali os ambientes. E vou fazer aquela... Só me certificando aqui, 10 centímetros, tá certo? Eu vou espelhar ela agora para o outro lado, daquela forma que nós já sabemos. Espelhei para cá. As paredes realçam, sobrepõem... Ele está dizendo que sobrepõe, é porque já tinha uma parede lá, né? Está vendo como ele é inteligente? Ele sabe que essa parede não pode ficar uma parede dentro da outra. Que isso não procede, tá? Então, vou emendar essa aqui com esta. Emendar essa aqui com esta. E todo mundo fica feliz. Pronto. Tá? Esta linhazinha aqui para os detalhistas, né? Ela vai continuar aqui porque essa parede tem uma dimensão e essa tem outra dimensão, tá bom? Então, só para deixar claro como é que funciona aqui a coisa. Aí, obviamente, do outro lado eu vou também ter que fazer isso. Eu fiz aqui deste lado, eu vou fazer do outro lado, tá? Então, WN... WN... WA... Eu falei uma coisa e disse outra. Vamos aqui... 14 sim, mas conectado com o pavimento de cima, menos 10. Porque ali tem uma laje. Lembra da laje? Menos 10. Então, eu vou clicar neste pontinho aqui e venho do outro lado. Eu vou até passar, ó. Mas ele não ficou alinhadinho, né? Aí, eu vou dar L. Eu quero alinhado por esta face aqui. E ele andou, né? Ele tem este problema. Eu vou desconectar aqui para poder movimentar ele legal. Pronto. A L. Clica aqui. E clica aqui. Aí, vou embora para cá. E vou embora para cá. Tá? Um ajuste aí na minha parede. Aí, o ambiente, ó. Ele está aqui. Que é da cozinha. 4,21 era 4,50. Ficou 4,21. Começa a perceber a precisão do negócio, né? Aí, eu vou colocar R.M. E vou colocar um ambiente aqui só que eu quero com nome. Tá? Eu estou colocando aqui um ambiente sem nome. Sem área, na verdade. Identificador de ambiente. Eu vou trocar aqui, ó. Por nome mais área. Agora sim. Cliquei aqui. E cliquei aqui, olha. Aqui bateu certinho. 2,49. 2,49. Que belê. Que bonito. Ó. Enquanto você está dentro do comando, ele mostra todos os x. Mostrando aonde já tem. Aqui não tem. E aqui não tem. Tá bom? Então, aqui é serviço. E serviço. Aconselha, David, eu memorizar essa tecla de atalho. Aconselho muito, tá? R.M. Que é para colocar os ambientes. Porque pensa num bagulho que você trabalha o projeto inteiro. É esse tal de R.M. Ele é doidão. Esse ambiente aqui, ele tem N funcionabilidades. Funcionalidades, na verdade. Funcionabilidade, né? Funcionabilidade não existe. Serviço. Serviço. Opa. É tudo em caixa alta. Serviço. Tem que manter o padrão, David. Olha lá, cara. Serviço. Pronto. Só para fazer esse ajuste aqui, eu já levei um tempão. Então, a aula, efetivamente, a aula de portas. Fica para a próxima aula. Aqui foram os ajustes. Eu não sei nem como classificar essa aula. Mas eu espero que você tenha entendido, tenha feito esse ajuste. Se não fez, é bom fazer. Vamos fazer um VI antes da gente pegar o beco? Antes de encerrar a aula, vamos fazer um VI aqui. Ih, rapaz. Não dá para fazer VI, não. Até dá, né? Esse aqui é um trabalho que eu estava organizando os mobiliários aqui para a nossa próxima aula. Quando vocês começarem a utilizar aqui, que eu vou explicar na aula, eu vou mostrar por que eu fiz isso aí. Eu estava conferindo a qualidade do meu modelo. Eu vou selecionar aqui, vou dar um VI. É sempre bom dar uma revisada, como é que está a qualidade, a nomenclatura, os tags de identificação. Ele está dando uma mensagem aqui desse cara com esse cara. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele. É esse cara aqui do meio. É uma parede. Quadro estrutural com uma parede. A parede, eu não estou enxergando quem é ela. Então, vou fechar aqui. Vou lá em planta baixa. Vou pedir o último relatório. O R. Vou clicar aqui para ver se eu enxergo o quadro estrutural com uma parede que ele não está me mostrando quem é. Bloco vertical. Rapaz, agora me encafifou. É, meu pai, nem sempre é simples, não. Então, vamos para o recurso da caixa de corte. Está ali, eu selecionei. Eu preciso aqui da caixa de corte. Para encontrar o elemento lá. E vai seccionando. Vou pegar aqui. Para ver se facilita a minha vida. Dá uma viga no meio. Vou dar uma testada aqui. Então, esse aqui eu já consigo enxergar ele. Último relatório. Clico aqui na viga. E clico aqui. Tá. Então, já sei que é aquela viga ali que está com uma pane nos Paranauê. Vou clicar aqui e dar uma seccionada um pouco mais para cá. Ah, esta parede aqui. Ah, com a viga de cima. Entendi. Porque eu cruzei ela loucamente. Então, já sei. Eu vou dar um H, H aqui nessa laje. H aqui nessa outra laje. Aqui, pai. Olha que conflito aqui. Não, não vai rolar. O G. Parede e viga. Acabou. Já era. Ó. Último relatório. R. Atualizar. Filete. Essa é a prática de todo dia. Não pode ter interferência. A gente vai trabalhar incansavelmente. Para que você assimilhe esse conceito. Tá certo? Quanto mais chato você for com o seu projeto. Melhor ele será BIM. Melhor sua classificação. Melhor na hora que passar o validador de modelagem. Tá certo? Na hora de gerar o Clash Detection. Para fazer a revisão do modelo. 100%. Tá legal? E com o tempo você vai pegando os macetes de como encontrar mais rápido. Tem um pluginzinho ali que eu vou mostrar. Que é o Section Box que é bom pra caramba. Mas primeiro eu tenho que verificar se ele ainda é gratuito. Que aí vai facilitar ainda mais o processo de encontrar esses bugs. E você consertá-los. Ok? Eu sou o David e é isso aí. E aí E aí